Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Wagner Moreira, canal Talkback BR. Galera, hoje venho com mais um tutorial, né? Mais um tutorial de Windows, né? Neste tutorial eu irei demonstrar como instalar o Noise Reduction, né? Em versões do Soundforge do Magix, né? Ou seja, Soundforge 12, 13 e 14, né? De forma gratuita, beleza? Na verdade você vai instalar um arquivo e já vai funcionar em todas essas quatro versões, né? Independente da build. Ah, sim, vamos lá. Sobre o som de Forge, eu irei fazer aqui tanto no 12 quanto no 14, que são os dois que eu tenho instalado na máquina, né? E ah, galera, né? Sempre lembrando aí vocês, né? De marcar o sininho de notificações, dar o like, se inscrever no canal, né? Enfim, né? Compartilhar o vídeo, né? Pra fortalecer aí a acessibilidade, fortalecer aí o nosso trabalho, fortalecer o que a gente vem fazendo aí pra toda vez estar disponibilizando conteúdo como esse para vocês, beleza? Beleza? E é isso, né, galera? Ah, outra coisa que eu vou fazer também, aí abaixo, né? Eu vou deixar o link do canal Super Usuário de como instalar o Soundforge 14, né? Feito pelo nosso colega aí, Léo Guima, beleza? E enfim, aí eu vou deixar na descrição, né? Pois eu não vou instalar aqui não, eu não vou mostrar a parte de instalação, vou mostrar só a parte de instalação do Noise Reduction, não vou fazer a instalação do programa propriamente dito. Fez as considerações, vamos para o tutorial. Vou abrir aqui o... O menu Iniciar, vou abrir aqui os dois Noise Reduction, os dois Noise Reduction dos dois Soundforge, né? No caso as opções onde eles estão que estão desabilitados, eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar no 14. Vou abrir o 14, né? Vocês vão ver que está desativada a... O Clique Clique Removal também. Geralmente quando um fica habilitado, o outro habilita... Um fica habilitado, o outro também fica desabilitado, né? Abriu, né? Aqui tem um projeto. Eu vou utilizar esse projeto aqui mesmo, né? É... Vou... A... Apressionar o Alt. Vou dar um T. Ó, e aqui eu vou descendo. Ó, Noise Reduction Indisponível. Clique Clique Removal Indisponível, né? Pois é, está tudo indisponível. Vou fechar, né? E... Agora eu vou mostrar como instalar, né? É... Vou aqui no Noise Reduction, que está aqui na área de trabalho. Está aqui, Noise Reduction. Deixa eu ver qual a versão. 2.0 de 1317.RAR. 2.0, né? Aí tem mais uma parte lá, enfim. 2.0 de 1317.RAR. 54.54. Essa versão aqui que eu vou utilizar para fazer a instalação... É... Que é compatível com o som de Ford da... Do... 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 Do Maxx, né? É... Da empresa Maxx, que ficou com... Com... Os direitos autorais aí do som de Ford. Beleza? Foi vendido para... Para essa empresa. Vamos lá. Abrir. 2.0 de 1317.RAR. 1.0 de 1317.RAR. Ali foi a parte do INRAR, né? Aqui é um arquivo RAR, né? Vou abrir. Esse arquivo RAR eu também deixarei na descrição aí do vídeo, né? Para vocês. Com o instalador. 2.0 de 1317.RAR. 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 Vou abrir aqui. 2.0 de 1317.RAR. 2.0 de 1317.RAR. 2.0 de 1317.RAR. Enter. 2.0 de 13 slash 2.8.RAR. Aí. ... Controle de usuário. Alt Y. 2.0 de 1317.RAR. 2.0 de 1317.RAR. 2.0 de 1317.RAR. 3.0 de 1317.RAR. 3.0 de 1317.RAR. 2.0 de 1317.RAR. Tão perguntando se você quer instalar o plugin, né? 2.0 de 1317.RAR. 3.0 de 1317.RAR. 3.0 de 1317.RAR. E aí você marca ali e dá o next. Aí criar o atalho na área de trabalho ali não. Eu não vou botar não, eu vou marcar. Eu vou em install, não vou marcar para criar não, atalho na área de trabalho. Pronto, já está instalado. É um tutorial rápido galera, é bem tranquilo aqui. Fechei, vou fechar aqui o... Fechei também ali o in-ra, né? Iniciar janela, pesquisar janela, ativar todos os aplicativos listas. Adicionado, S1ND, Forge 14.0, X64, 101, 0. S1ND, Forge 14.0, X64, 101, 0. Vou aqui no Sony Forge 14, né? Vou mostrar para vocês como agora vai funcionar. Vamos lá. Desconhecido. Dita de ferramenta. Vai abrir. Guardando aqui abrir. O projeto já está aqui, né? Eu vou pressionar Alt, T, né? E agora vamos descer até a opção do Noise Reduction, né? Ó, já está habilitado, ó. Se quisesse aplicar o efeito de Noise Reduction, né? Já seria possível. Também como o do Click Clack Removal, que é o que está abaixo aqui, ó. Click Clack Removal, né? Enfim, está habilitado. Beleza, galera? É isso aí, né? Um tutorial fácil, tranquilo. E, enfim, abaixo aí eu deixarei os links, né? Dos arquivos, né? Tanto do S1ND, Forge, né? Com o tutorial para instalar. Dos super usuários, né? Do nosso colega Leo Guimar. Quanto o próprio Noise Reduction, né? Também aí, anúncio, né? O link mesmo normal aí, provavelmente do Google Drive. Beleza? E é isso aí, galera. Gostando desse vídeo, se inscreve no canal. Marca o sininho de notificações. Compartilhe o vídeo. E vamos lá. Fui!